Como conseguir as melhores bobinas de Horizon Zero Dawn de maneira infinita até aprimorar tudo o que você precisa no jogo e de quebra, ganhar cacos infinitos também. Bom, galera, é esse o assunto do vídeo de hoje, é isso que eu quero mostrar pra vocês e por isso, fique até o final, beleza? Com o lançamento do remaster, galera, várias pessoas estão jogando o game pela primeira vez e outras rejogando, assim como nós aqui no canal, então é sempre bom relembrar algumas coisinhas que talvez sirvam de muita ajuda na jornada, não é verdade? Pensando nisso, eu passei a pesquisar coisas como farm, glitches, dicas e achei muita coisa. Dentre essas coisas, vídeos até bem antigos, na verdade, com informações que eu nunca soube e nunca trouxe no canal. Bom, nada melhor que agora, né, pra gente fazer isso e trazer essas informações. Pra mais vídeos de dicas sobre Horizon, tanto o Zero Dawn como também o Forbidden West, eu vou deixar links na descrição do vídeo pra que vocês possam ver, pessoal. No caso de hoje, nós vamos abordar um glitch, né, ou seja, uma falha no jogo, que aliás existe e funciona desde o jogo original de 2017 e que mesmo com a versão remasterizada, eu testei, continua funcionando perfeitamente. Basicamente, você vai derrotar uma única vez algumas máquinas que possuem 100% de drop das bobinas roxas, né, e toda vez que você revisitar o corpo dessas máquinas ali derrotadas, o jogo vai ter colocado de volta essas mesmas bobinas pra que você possa pegar mais uma vez. Parece mentira, mas é verdade e funciona muito até agora na versão atual. Sem enrolação, bora pra esse vídeo. Se você for novo em Horizon Zero Dawn, caso esteja jogando, né, pela primeira vez, me permita explicar o que é bobina. Se você já sabe, é só pular pro próximo tópico do vídeo pelos atalhos na barra de rolagem, beleza? Armas de níveis maiores, pessoal, e trajes também, vão ter espaços pra modificadores que darão neles, né, um boost, um aprimoramento, uma melhoria significativa. Seja em dano sólido, elementais, e no caso das armaduras, né, esses espaços servem pra resistências diversas. As bobinas são esses modificadores que nós vamos colocar nesses espaços, e elas também possuem raridade. As roxas, né, são as melhores bobinas do jogo base. Elas não são tão simples de conseguir no início do game, mas através desse farm, certamente você vai tirar isso de letra. A primeira coisa que você precisa saber é que pra fazer o procedimento, é necessário que você tenha chego em um acampamento específico no jogo, por nome Monte Leve. É fácil chegar aqui e é importante, porque é obrigatório fazermos ali uma missão antes de liberar a missão que nós realmente queremos, tá? Chegando lá, você vai conhecer a Petra, a responsável pela forja local. Ela vai conversar com você e pedir que busque algumas peças. Ao término da conversa, a missão de nome Montão de Problemas estará disponível pra você poder fazer. É uma missão bem simples, onde você vai buscar algumas baterias para ser mais específico, e depois disso, ao falar com a Petra na sequência, ela vai te permitir testar uma arma que ela desenvolveu. A arma é bem interessante, por sinal, mas o que nos importa é que terminando essa missão, próximo à entrada do Monte Leve, um novo NPC vai aparecer pra você e o seu nome é Kelov. Ele vai te contar que dois amigos estão desaparecidos, e, obviamente, é você que vai sair à procura. Ao término da conversa, a tarefa Martelo e Aço vai estar disponível. Seguinte, pessoal, essa é uma missão que nos coloca de frente com vários brutamontes e essas máquinas são fortes, tá? Se você estiver no começo do jogo, eu aconselho a mudar a dificuldade pra história. É a mais fácil que tem, pra que você consiga derrotá-los de maneira bem simples, bem fácil e rápido. Isso não muda nada no que nós precisamos, mas certamente pode te ajudar caso ainda não esteja forte o bastante. Outra coisa que não é obrigatório, mas que seria bem legal também, é já ter acesso à habilidade que te permite desmontar itens e, mais tarde, você vai entender o motivo. Bom, seguindo a missão, você vai encontrar com os dois perdidos e se oferecer pra encontrar e derrotar as máquinas que eles estavam inicialmente caçando, mas que perderam o rastro. Atenção! No momento que precisar escolher uma opção durante a conversa, escolha caçar sozinha será mais silencioso. Feito isso, use o seu foco e encontre o comboio. Ao encontrá-los, você só precisa usar o que tiver disponível ali pra derrotar todas as máquinas. Uma vez que você estiver com a dificuldade mais fácil, a dificuldade história, você vai derrotá-los todos rapidinho. Galera, cada Brutamonte vai ter consigo duas bobinas roxas e você pode coletar todas elas primeiramente, beleza? Se por acaso você tiver bobinas de outras raridades menores no inventário, use a opção de desmontar cada uma delas pra liberar espaço e, obviamente, ganhar alguns cacos. Quanto maior estiver a sua bolsa pra bobina, mais delas você vai conseguir aqui e, por isso, vale a pena até mesmo deixá-la no máximo, o quanto antes puder. Bom, seguinte, o pulo do gato está aqui, pessoal. Assim que você coletar os Brutamontes pela primeira vez, siga o caminho contrário que eles estavam fazendo até chegar nessa árvore grande que eu tô mostrando aqui a seguir. Chegando nela, você só precisa voltar que, automaticamente, o loot daqueles Brutamontes estará disponível pra você coletar outra vez. Ou seja, eles dão respawn infinito aqui. É, galera, pra sempre, tá? É só chegar e coletar novamente as mesmas bobinas, né? Detalhe, essas bobinas, eu falei mesmas, mas calma aí. Essas bobinas, elas são aleatórias, tá? Então, é possível ficar aqui coletando infinitamente até que se ache as bobinas que você estiver procurando, de fato. Embora ele drope todas as vezes, cada Brutamontes, duas bobinas, elas serão duas bobinas roxas aleatórias. Você entendeu, né? Bom, veja mais uma vez agora sem corte de vídeo. Viram? Volta tudo! Se a sua bolsa lotar e você não tiver pego a bobina que queria, basta desmontar as que não vai usar e, com isso, acumular cacos infinitos também, que aqui no jogo é tido como o dinheirinho, né? Existem métodos pra farm de cacos em específico, tá, pessoal? O mais cabreiro deles é muito louco e eu até trago aqui pra vocês, caso vocês queiram. Comenta no vídeo, beleza? Todavia, esse aqui não deixa de ser também um farm de cacos infinitos, porque você pode simplesmente ficar coletando pra sempre essas bobinas apenas com a finalidade de desmontá-las na sequência. Sem contar que cada brutamonte também te dá vários cacos, entre outras peças. É um farm poderoso! Galera, desde que você não conclua a missão agora da Petra, né? Isso vai ficar dropando pra sempre aqui, independente pra onde você vai e o que você fizer no jogo. Eu testei e posso afirmar que, mesmo horas depois, fazendo várias coisas e indo bem longe, ao voltar aqui, indo até aquela árvore e retornando para os brutamontes, as peças terão aparecido novamente, tá? Como não mexeram nisso nem no remaster, eu acredito que sempre será dessa forma, né? Eles não vão corrigir isso aqui. Mas caso você não tenha sucesso, comente no vídeo o que você fez, beleza? Nunca se sabe, né? Se possível, informe se testou na versão original, se testou no remaster e a data pra que novos inscritos possam ver a sua mensagem e já entender se continua ou não funcionando futuramente, tá? Se você finalizar essa missão, ou seja, se você falar com a Petra novamente entregando os cabos que ela pediu, acabou a festa. Crave isso, beleza? Vem aqui, pegue todas as bobinas que você quiser e só alegria. Com os itens que você coletar, agora você só precisa entrar no menu de montagem e modificar todas as armas e armaduras com as melhores bobinas do jogo base, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. É uma dica um tanto que antiga, na verdade, mas que eu nunca trouxe aqui no canal. E agora procurando e pesquisando conteúdos pra talvez estar trazendo de novo pra essa galera que tá começando aqui. Pô, eu achei esses daqui em vídeos da gringa, vídeos brasileiros, e falei, pô, por que não trazer aqui também, né? Então dá uma espiadinha, se deu certo, comenta aqui por gentileza. Calil, testei, deu certo, data tal, console tal, só alegria, né? Console ou PC tal, enfim. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? E se não deu certo, também dê uma olhada. Caso vocês queiram mais dicas de Horizon ou mesmo remaster dos vídeos antigos, comenta aqui também, beleza? Terei o prazer de fazer pra vocês. Beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus, até a próxima, galera. Valeu!